Salmos capítulo 48 A glória e a força de Sião Cântico, Salmos dos filhos de Coré Grande é Javé e digno de todo louvor Na cidade de nosso Deus Seu monte santo que se eleva em sua beleza É a alegria de toda a terra O monte Sião, para os lados do norte É a cidade do grande rei Deus, em seus palácios, dá-se a conhecer como fortaleza Pois os reis se aliaram juntos, avançaram Mas logo que vieram, se espantaram Atomados de medo, fugiram Lá o terror os dominou Dor como parturiente Semelhante ao vento oriental Que destrói os navios de Tarsis Como vimos, assim, vimos na cidade de Javé dos exércitos Na cidade de nosso Deus Deus a estabeleceu para sempre Recordamos, ó Deus, vossa bondade no interior de vosso templo Como vosso nome, ó Deus Assim, vosso louvor se estende até os confins da terra Está cheia de justiça, vossa mão direita Alegre-se, monte Sião Exultem as cidades de Judá Por causa de vossos julgamentos Percorrei Sião Girai em torno dela Montai suas torres Contemplai suas muralhas Observai suas fortalezas Para narrar as gerações futuras Este Deus é o nosso Deus Pelos séculos dos séculos É Ele que nos guia para sempre Alegre-se